A intenção da Prefeitura era contratar uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que ficaria responsável pela gestão das feiras hippie e da madrugada. A entidade poderia cobrar taxas dos feirantes para cuidar de serviços como montagem das bancas, limpeza, segurança, fornecimento de energia elétrica e internet, zeladoria e marketing das feiras. Hoje, para montar uma banca, os feirantes pagam entre R$ 25 e R$ 40. Para o funcionamento de dois banheiros alugados pela Prefeitura, cada feirante paga R$ 20. E o custeio da energia elétrica sai a R$ 15 por banca. A associação da feira hippie diz que os feirantes foram pegos de surpresa pela notícia do decreto. Ficou claro que com relação à montagem, com relação aos banheiros, querem tirar o poder de relacionamento da associação com o feirante. Esse banheiro que há 30 anos não dá lucro, ele empata, a gente tem todas as notas fiscais aqui, ele não dá lucro, mas a gente manteve a associação junto com o associado. Já a Associação dos Logistas e Feirantes da região da 44 vê a proposta com bons olhos. As taxas já existem e os feirantes já pagam por todo o serviço prestado aqui na feira hippie. Desde a utilização do banheiro, desde a montagem das bancas, a energia. Então a tendência é que essas taxas diminuam, uma vez que quando o poder público faz a sua organização, por exemplo, não existirá a cobrança do banheiro e a taxa de iluminação, como já foi feito um amplo estudo aqui na região, a tendência é que ela diminua e também a taxa da montagem. O decreto acabou sendo revogado nesta segunda-feira. Em nota, a Prefeitura de Goiânia explicou que está sendo feito um estudo técnico para melhorar a organização e administração das feiras que funcionam aqui na Praça do Trabalhador. Somente depois da conclusão deste estudo é que deve ser publicado um novo decreto apresentando soluções mais eficientes. Legenda Adriana Zanotto